Música Se crede, gente que coopera cresce! Malbec, sua madeira ecológica para cercas e construção! Copa Gril, agindo no presente e com os olhos do futuro! C3 Assessoria Contábil, Labor de Tintas, Ponto Certo Ferramentas, Forpagel Materiais de Construção, Coresu Tintas, Disque Shop do Verde! A ACC Copa Gril Sempre Vida Se Crede, Marechal Cândido Rondon, foi ao Moarama enfrentar a equipe da casa pelo Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. O primeiro gol do jogo saiu no lançamento de Biel, ele rolou, o Pixote pegou de primeira, a bola tocou no pé da trave e foi morrer no fundo da rede. 1 a 0 para o time rondonense. O Moarama reagiu, jogada de meio de Carlinhos, achou espaço e fuzilou. A bola tocou no Renan, foi morrer no fundo da rede. 1 a 1 Individual de Ronei, passou entre dois e bateu, virando o jogo. 2 a 1, o Moarama Cobrança de escanteio para a Copa Gril, Deco veio para a meta. Fuzilou de longe, houve o desvio do Suelton, bola para o fundo da rede, 2 a 2. O Moarama veio ao ataque novamente. Carlinhos marcou o segundo dele no jogo. Passe cruzado de Augusto, 3 a 2, o Moarama A Copa Gril passou a atuar com o goleiro linha, Biel recebeu dentro da área e quase sem ângulo conseguiu mandar para a rede, 3 a 3. Aproximando-se do final da partida, o Moarama pressionou, bola cruzada e Mura ganhou da marcação, mandando a bola para o fundo da rede, dando números finais à partida, o Moarama 4, a ACC, Copa Gril, Sempre Vida, se crede 3. Apesar do resultado adverso, a atuação da equipe agradou os torcedores que estiveram acompanhando a partida pela determinação e garra demonstrada dentro de quatro. O próximo compromisso do time rondonense será apenas no dia 20 de maio, no Ginásio de Esportes Neibraga, em Marechal Cândido Rondon, quando recebe às 19h30 pelo Paranaense Série Ouro, a equipe do Clássica Véu. Para este duelo, teremos a estreia do técnico Fernando Malafaia.